Olá seja todos bem-vindos, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final, hoje sábado 31 do 10 e tem muita live, então já confira, se faltou alguma live comenta aí, deixe nos comentários com o nome do artista E também comentem qual a melhor live de hoje, deixe aí nos comentários, se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like E ativa o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações, sem mais delonga, confira agora as lives de hoje Primeiro vou falar o que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas, então já confira Hoje no YouTube tem a live com a Leila Pinheiro, às 20 horas, aqui no YouTube E aí, comentem qual a melhor live que teremos para hoje, deixe aí nos comentários, então vamos conferir a próxima live de hoje E aqui no YouTube também teremos a live com Detonautas, às 21 horas, Detonautas Então vamos para a próxima live de hoje Hoje também teremos a live com Jailson Santos, a live Forró do Véi, às 17 horas, Jailson Santos, Gamadões e Zé Ayrton Você vai perder essa live? Deixe aí nos comentários Ainda temos a live com Jean e Giovanni, Paraná, de Paulo e Paulinho também, às 20 horas Você vai assistir essa live? Comenta aí e também comenta qual a melhor live de hoje aqui no YouTube Ainda tem, às 16 horas, Silvano Sales, Lupizeiro Silvano Sales, Lupizeiro, às 16 horas, aqui no YouTube Então confira a próxima live, que é Teremos em Casa com Sesc, Crianças Com Mestre Valdeque de Garanhos, às 12 horas Então já confira a próxima live que teremos para hoje Teremos Bruna Karen, às 17 horas, com Bruna Karen Então comentem qual a melhor live de hoje Deixe nos comentários Não esqueça de deixar seu like Ainda teremos a live mais esperada com Israel e Rodolfo Israel e Rodolfo, às 17 horas, também no YouTube Já vamos para outras plataformas Confira em outras plataformas as lives de hoje Teremos a live com Pablo Vittar Às 17 horas, Pablo Vittar Então, acha que faltou alguma live? Essas são as lives de hoje Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários Hoje, sábado 31 do 10 Hoje é dia de live Se faltou alguma live, comente e deixe nos comentários Se você é novo aqui e ainda não é inscrito Se inscreva-se, deixe seu like e também ative o sininho E não perca nenhuma das notificações Sejam muito bem-vindos e até as próximas E não perca nenhuma das notificações